Continuação dos episódios anteriores, estamos neste momento na Lagoa do Fogo, a Caninho da Caldeira Velha. Não percam, malta, fiquem por aí para verem os seguintes episódios. Já chegámos aqui à Caldeira Velha, e está a chover, e nós já estávamos milhados antes de entrar na piscina, antes de entrarmos para a Caldeira, se não vamos. Já entrámos, já tem o bilhete, os meninos estão todos contentes, vamos para a Caldeira Velha. Olha, é proibido apanhar piscinas, isto parece uma selva. Olha, os macacos vão aqui atrás. É uma GoPro. Extraordinário. É quase que, como se eu, eu sinto-me quase que se estivesse dentro de uma selva, completamente, de um mundo à parte. Olha, sabem o Jurassic Park? Parece exatamente a mesma coisa. Olhem para isto. É lindo, lindo, lindo tudo aqui. Já estamos aqui dentro da Caldeira Velha. A água aqui não é super quente, mas também não é fria-fria. Isto é brutal. Uma pessoa vem para aqui, tipo, está aqui a relaxar, olha aqui os cachos. E eu continuo a tapar o microfone da GoPro, vocês, entretanto, não ouvem nada. Pronto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. e pronto, então agora vamos aqui ao restaurante Green Love Amor Verde Amor Verde E pronto, a presença não faz nada, a Marquinha vai ali à frente a remar, eu vou aqui a ver a água, sei lá Qualidade de vida, não há as sombrinhas Amor Verde Amor Verde Amor Verde Amor Verde Amor Verde Amor Verde Estamos agora ao caminho da ferraria, aliás, já chegámos e vamos agora ver como é que está o mar É simples como o Frodo quando sai para Mordor Essa paisagem sofre rochas, negras Então quando vás à Islândia ficas louco A sério A gente caminha, caminha, caminha São sempre rochas É espetacular Bem malta, este vlog chegou ao fim, estas férias nos Açores foram brutais Eu realmente gostei imenso, conheci pessoas fantásticas que vão ser de certeza amigas para a vida Se gostaram deste vlog, não se esqueçam de deixar o vosso thumbs up E também de subscrever aqui ao canal Um grande beijinho e até à próxima Mua!